Mato Aberliza aqui, olha, quero lhe mostrar hoje uma ferramenta que permite criar em páginas de vendas, ou seja, a landing page de diversos tipos de produtos. Seja você um produtor de infoprodutos que quer vender a partir de uma página de vendas, essa inteligência artificial de nome MobileRise, ela cria automaticamente a página, simplesmente você dando comandos, ok? Aqui basicamente dizem assim que a MobileRise é um construidor de sites, um aplicativo de software gratuito para webdesign, desenvolvido pela MobileRise, o nome da mesma empresa. Ele permite a todos os usuários criarem e publicarem em diversos sites sem precisar entender de programação, ok? Ele já tem um bom tempo de vida, aquilo que está aqui desde 2010, e basicamente ela fornece esse serviço gratuitamente, você não precisa pagar nada além dos programas de hospedagem e de alguns pacotes que estão disponíveis para o programa Pro, ok? Dentro aqui da MobileRise, eu já estou com a minha conta alugada para você criar aqui uma conta, basta simplesmente preencher aí o passo a passo de um login com o teu e-mail, confirmar o código que eles mandam para ti e já está, ok? Existem opções de que você pode baixar para Windows e também pode baixar para Mac, mas aqui mais abaixo tem essa outra opção, que diz assim gerar com IA. Basicamente você dando um clique aqui nessa mesma página, ele nos leva para essa outra página, onde vai estar escrito, descreva em pormenor o que será o seu sítio, o que será o seu site, o que o teu site oferecerá, quem está por trás do teu próprio site, quem é a pessoa que desenvolveu aquele site, quais as vantagens, especialidades e você pode escrever em qualquer língua, o site simplesmente é automático, ele cria de acordo ao manual, ou seja, de acordo ao comando que você vai dar para ele, a informação que eu coloquei é o seguinte, ok? Cria uma página de vendas para meu curso Viver do Digital 2.0, aqui eu tenho um curso Viver do Digital 2.0, coloquei mais aqui, coloque a aba comunidade, coloque aí o menu comunidade e gere imagens atrativas, adicione técnicas de conversão para os LEDs, ou seja, os visitantes a entrarem na página tem que se sentir engajados para que comprem aquele mesmo produto que eu estiver vendendo naquele momento desse, eu dou um clique em gerar agora, Então, depois de processar, ele me leva aqui a essa página, como a gente já pode ver, ok? Viver do Digital, Digital Mind Master, ok? Viver do Digital 2.0, e dá aqui tudo o que eu pedi para ele, para meu curso, adicionou já aqui a opção curso, adicionar aqui a comunidade conforme eu pedi que ele fizesse, adicionar aqui o botão de acesso para as pessoas que querem acessar esse mesmo curso que eu estou desenvolvendo, e o botão de se inscrever agora, e basicamente todas as informações precisas de acordo ao tema que eu dei para ele, Viver do Digital 2.0, descobrir o mundo educativo do Digital 2.0, transforme sua vida financeira, e tem esse botão aqui de CTA, CTA é basicamente converter algum visitante em comprador do produto que você estiver vendendo naquele momento, ok? Essa página que ele gerou, é uma página estática, basicamente é uma página que veio já com todas as informações que o próprio site fornece para a gente, por exemplo, aqui botão quem somos e tal, ele acabou de criar e tal, E as imagens que eu pedi que ele adicionasse, imagens atraentes, são exatamente essas aqui que estão dentro do próprio site, ok? Rolando a página mais abaixo, podemos ver que simplesmente foram essas informações que o site acabou de colocar, e ainda colocou também informações adicionais relacionadas tudo, De acordo com aquilo que eu pude pedir para ele desenvolver, ok? Está aqui comunidade, está aqui um material de apoio para o acesso e tal, está aqui o valor que eu coloquei apenas como exemplo, Viver do Digital não está nesse valor, ok? Descubra agora, ganha dinheiro online, o que eu pedi é que ele também criasse um painel aí, onde eu pudesse coletar o e-mail do próprio usuário, Por isso que eu disse técnica aí de CTA, para converter o LED em comprador, aqui a pessoa adiciona o e-mail e adicione e escreva-se já, Só que esses botões aqui não estão funcionais, ok? Então, é a partir daqui que você consegue alterar tudo o quanto você precisa, por exemplo, a gente se clicar nesse botão, Vai ver essa opção de mudar alguma coisa, de mudar o próprio botão em si, Você pode trocar informações, pode colocar e escreva-se agora, escreva-se agora, escreva-se já, Ou colocar qualquer outro tipo de informação, mudar a cor, mudar o formato do texto, a fonte, diminuir o brilho ou inserir o brilho e mudar também o próprio ícone em si. O que eu gostei do Morbiz, ok? Do Morbiz em si, é que ele tem dois tipos de formato, tanto para mobile, tanto para o computador, ok? Se você quiser ver para mobile, é simplesmente você vem aqui em cima e dá um clique nessa imagem de telemóvel que aparece aqui no momento. E ele automaticamente vai te apresentar a imagem conforme ela vai caber no telemóvel, conforme basicamente ela vai estar diante do telemóvel. Depois de configurar tudo para salvar a página de venda, é só clicar em publicar, pegar o link e passar a divulgar para que as pessoas visitem e tenham acesso a ela.